Oi pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Paula, prazer. Se você é novo aqui, já curte, deixa seu like, se inscreva, comenta, compartilha, vocês sabem, né? E quem já é aqui, muito bem-vindo novamente. Gente, eu já passei o sabonete glicerinado na minha sobrancelha, não tem segredo, tá? Se vocês quiserem, tem vídeo aqui no canal disso. Um sabonete glicerinado, pessoal, essa aqui é espuma, tá? E uma escovinha, põe um pouquinho de água ali, passa, pentei e espera secar, só. Com a nossa sobrancelha feita, nós vamos fazer... Feita não, né? A gente passou o sabonete. Agora, nós vamos passar a sombra em cima. Essa sombra aqui, ó, pessoal. Vamos pegar o nosso pincel. Pincel de sobrancelha. Nós sempre começamos por baixo. Pessoal, eu já estava começando aqui, esquecendo de gravar pra vocês. Nós vamos pegar aqui, ó, essa sombra, paleta da Make Bita, gente. Essa sombra da sobrancelha. Isso daqui é um quarteto de sombras pra sobrancelha, tá? Aí, dependendo da cor da tua pele aí, você vai escolher a que melhor fica no seu rosto. Como sempre, eu vou ter o pano das coisas aqui. O mesmo pincelzinho. A gente sempre começa de baixo, tá? Faz a marcação aí, ó. E depois vamos subindo pra cima. Pessoal, eu já passei aqui nas duas sobrancelhas, tá? Ficou meio escura, né? Eu acho que essa sobrancelha tá ficando muito grossa. Vamos ver depois que terminar. Daí, qualquer coisa na próxima a gente faz menor. A base da Tracta, A01. Pincel língua de gato. Pra gente delimitar essa sobrancelha. Gente, eu tô real oficial sem pincel. Eu tenho que comprar... Vou fazer esse lado, que daí do outro eu não... Eu passo com o espelho isso daqui. Eu não enxergo mesmo se ficar aqui não faz diferença. Eu tenho que comprar, gente. Mas, mês que vem tá chegando. E o que que é novembro pra quem é CLT, gente? Décimo terceiro. Nós vamos te comprar maquiagem mês que vem. Porque esse mês nós tá mais liso. Que piso. Que piso de banheiro. Com detergente molhado. Gente. Eu não posso pensar em ir na esquina e comprar uma bala. Mas mês que vem eu vou comprar maquiagem. Pega uma esponjinha. Vem dando batidinhas. Sem dar sofrão disso mesmo. Vocês tão ficando esperto, hein? Ó. Vai dando ler batidinhas aqui, ó. E vai passando do lado. Que automaticamente você já vai... Espalhando a tua base. Ficção. Olha como que vai ficando. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma maquiagem azul. Ontem o Buxi falou... Ontem. Antes de ontem o Buxi falou tanto do azul. Que hoje a gente vai fazer um azul. Olha. Pessoal. Peguei a fita aqui. Tava procurando a bendita da fita. Porque ela some. Que nunca vi. Nós vamos colocar ela. No final da nossa... O nosso olho aqui, ó. Em direção ao final da nossa sobrancelha. Vai dar certo? Não sei. Mas vai tentar. Colou bem colado pra não... Não vazar aqui. O nosso... A nossa maquiagem. Pessoal. Voltamos aqui com a paleta da Mickey B. Gente. Quando eu faço isso, a pita tá travando a bendita da câmera, tá? Respira. Ó. Vamos pegar... Esses três azul nós vamos usar, tá? Esse daqui... Não. Vamos começar com esse daqui. Peguei um pincel pequeno. Vamos depositar aqui. Calma aí, gente. Passar de novo. Pra não ter rachadura nessa base. Deposita aqui no final. O inglês tá abaixando a luz. Ele vai cansando, gente. Ele vai abaixando a luz dele. Pessoal. Eu passei dos dois lados. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Só depositei. E levei pra cima. Agora eu peguei um pincel grande, limpo. E nós vamos esfumar até aqui na metade, tá? Puxa do final e traz até a metade. Olha como que ele vai dando uma esfumada legal. Vê se vocês conseguem notar a diferença. Como que tira a marcação. Pessoal, eu dei uma bela esfumada nos dois lados. Pode ver que não tem marcação. Acredito eu, né? Agora nós vamos vir com esse azul aqui, ó. Esse daqui nós vamos fazer como se fosse um delineado. E depois passar o delineado em cima. Peguei o pincel médio. Tirei o excesso. Agora eu vou depositar. Eu vou depositando e dando leve puxada pra trás. Assim ele iguala... Iguala não, né? Assim eu deposito e ele vai se encaixando no outro. Já passamos aqui o início e o final. Agora a gente vai pegar um pincel pequeno, tá? E vamos vir naquela sombra que a gente tinha falado no começo. Essa daqui. Ela é a mais escura, acredito eu. Nós vamos pegar no final como se fosse um delineado. E trazer até o começo. Pessoal, eu tinha dito que eu ia fazer delineado. Não vou. Porque isso daqui na hora de tirar vai ficar bem legal. Agora a gente vai vir com o nosso Curvex. E o nosso rímel, tá? De 10 a 15 segundos. Toma cuidado pra não pegar ali na raiz dos teus cílios, tá? Pega sempre um pouquinho pra cima. Da menor, 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 menor diferença. Agora a gente vem com o nosso rímel Mega Blaster Crush. Dá um ró. Pessoal, passar o rímel antes de colocar os cílios. Serve pra segurar os cílios depois que tiver colado, tá? Dá uma sustentação. Vamos tirar a fita aqui pra ver o que que deu. Valeu, olha. Uau! Olha como que fica. Se você não sabe fazer delineado, não consegue de jeito nenhum. Pega uma fita do vidro que você não vai conseguir. Agora a gente vem com o nosso olhinho da Max Love. Eu sempre ponho muito. E bom que depois não fica oleoso. Pessoal, já secou o olhinho. Olha como que ficou o olho. Sem a pele tá pronta. Eu acho tão bonito esse efeito que fica, sabe? Agora aqui eu venho com a nossa base da Face Beauty. Gente, eu amo essa base. Sem brincadeira. Uma esponjinha. Passem certinho aqui, ó. Nessas bolsinhas que a gente tem. Quem é muito novinho não tem, tá? Mas eu já tô... Aí um pouquinho pra frente, né? Tem. Gente, isso aqui era um cravo. Virou uma espinha. E agora tá assim. Daqui a pouco sai. Pessoal, eu peguei aqui o meu contorno em bastão. Eu comprei dois na chupinha. Ainda bem, eu comprei errado. Eu quero comprar um. E ele já acabou o outro. Ele é tão maravilhoso. Ó. E ele vem bastante, tá? Nós vamos passar aqui. No início. Aqui. O que é 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 Pessoal, eu tô com uma dor nas costas que eu encostei aqui, porque ficou na poltrona, daí ficou aqui assim, né? Mas agora eu não aguentei, encostei as costas. Agora a gente vem com o nosso pó translúcido da Lady Beauty. A gente vai depositar bastante embaixo dos nossos cílios inferior, porque a gente vai esfumar uma sombra aqui na linha d'água, tá? Então vamos passar bastante pra não manchar e não sujar. O Gusto é acordado uma e meia da manhã. Pessoal, vim com o lápis preto aqui, ó. Eu vou passar na minha linha d'água. E eu vou esfumar esse lápis com a sombra azul. Eu passo ele um pouco na linha d'água e um pouco fora da linha d'água, tá? Pessoal, peguei o pincel pequeno aqui, ó. E a mesma sombra que nós usamos pra fazer o nosso delineado azul. Dei uma tirada no excesso, venho passando na raiz dos meus cílios e esfumando junto com o lápis. Pessoal, eu já coloquei os cílios aqui pra não ficar tanto tempo, né? Peguei aqui o meu pó... Ai, minhas costas, gente! Peguei aqui o meu pó dois tons acima do meu, pra gente fazer o nosso contorno. O nosso pó aqui é da Avon. A gente pega o pó aqui, gente. Já vem passando e espalhando o translúcido pra selar essa pele. Pessoal, agora a gente volta com a palheta da Nick B. Vou pegar essa laranjinha hoje. Pego aqui, ó. Agora a gente vem aqui com o nosso iluminador. Olha como que ele é lindo. A luz não ajuda, mas ele é lindo, gente. Olha isso. No final, vocês não dão nada pra maquiagem, né? Eu sei. Eu também. Pessoal, agora eu vou passar só esse gloss, tá? Não vou passar batom, porque eu acho que vai sumir um pouco do olho que a gente fez. Ficou maravilhoso. Olha isso. Fala que vocês gostaram. Olha isso. Essa é a gloss é da Mary Kay. A luz abençoada. Pessoal, agora eu vou arrumar o cabelo, tirar essa camiseta, apanhar uma roupa e já volto com vocês. E esse foi o final da nossa make de hoje. Uma maquiagem azul, inspiração do Kushi. Ele que pediu. Gente, isso não é uma blusa, uma camiseta. Mas estamos usando, como vocês sabem. Opa. Aqui damos um jeito para tudo. Pois é, gente. Com vontade, força de vontade, a gente vai atrás. Mas, meu, a vontade é de sair pra rua, porque ficou muito topo. Olha isso. Deixa eu segurar aqui pra vocês. Olha isso. Isso daqui é as mangas da camiseta, né? É a manga azul de frio. Gente, essas camisetas, toda mulher tem, sabe? Tá amarrada. E aqui é o final dela, que eu marrei atrás. E foi assim que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, foi bem na parte que eu tava agradecendo vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem reproduzir essa make aí, porque... Ela não é difícil. Curte, comenta, compartilha, deixa like, deixa joinha. Deixa o que vocês quiserem, tá? E eu espero que vocês tenham gostado novamente. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.